Olá, bem-vindos ao Casa Estilos. E o programa de hoje começa com o nosso Minuto da Arte, com o artista paulista Louro Verso. Esse trabalho aqui em específico, eu fiz porque eu morei três anos no centro de São Paulo, ali, no que chamamos da boca do lixo. Então, da minha janela eu via tudo isso aqui passando. Então eu me apropriei dos neons das casas noturnas, então eu acabei criando essa... Isso aqui, na verdade, é o que eu via na janela, sabe? Então essa confusão, São Paulo como se fosse uma grande energia maluca que eu acabo transformando e harmonizando nessas composições. Que nada mais é do que eu tento realmente harmonizar esse caos de São Paulo, que é uma coisa... Ou você é absorvido por esse caos e você fica lá, ou você extrai dele alguma coisa. Então eu tento extrair o máximo que eu posso e traduzir em beleza, em simetria, em algo bacana de se ver, sabe? E se você é daqueles que tem dúvidas na hora de escolher móveis e objetos de decoração, tenho certeza que essa matéria com a arquiteta Carla Barros, direto do Showroom da Sierra, vai te ajudar a dar uma olhada. Olá! Estou aqui no Showroom da Sierra e vou mostrar para vocês dicas de como aproveitar o off e sair em promoção de peças maravilhosas que você pode usar na sua decoração. Neste ambiente que nós estamos, por exemplo, nós temos duas peças maravilhosas. Você pode usar esse sofá na sua sala. Ele tem um tom neutro, um linhão, super engosto, um tom claro que pode deixar o seu ambiente bem clean. E temos também essa poltrona maravilhosa, que é uma BG. Deixa o seu ambiente muito maravilhoso. Ela é uma cadeira super imponente, que dá um up em qualquer sala, em qualquer decoração, porque ela tem uma linha clássica, não sai nunca de moda. Ela também pode ser usada num quarto. Se você tiver um quarto espaçoso, você lança uma cadeira dessa como uma cadeira de leitura. Ela é muito confortável. Aqui nós estamos num ambiente onde tem peças maravilhosas. Esse sofá, por exemplo, é um sofá que fica muito bom no home. É uma sala de TV, onde você tem todo o conforto de um recline no encosto. Tem várias alturas. Ele é retrátil, então ele sai e você tem um conforto maior no descanso da perna. Então é um sofá maravilhoso para você estar na televisão. A mesa de centro é uma mesa que cabe em qualquer ambiente, porque ela é uma mesa num tom de nude, onde você pode compor com várias cores. Você pode deixar a neutralidade do branco com o bege, que fica maravilhoso, um ambiente bem clean. Você pode colocar numa sala de estar, como você pode usar numa sala de televisão. Temos essas poltronas que são lindas, são bem compactas. Ela tem um tom de vermelho. Eu acho maravilhoso você jogar um toque de cor no ambiente. Essa cômoda pode ser usada em várias situações. Ela pode ser usada como aparador. Ela pode ser usada embaixo de uma escada. Pode ser usada como mesa lateral num quarto. Aí você coloca em cima um abajur e aí compõe com toda a decoração. Fica riquíssima. Então ficaria lindíssimo no seu ambiente, misturando o clássico com o moderno. É uma peça-chave. Bom, essa cadeira eu acho ela típica para um ambiente de salas integradas. Ela é giratória, então você pode estar em vários ambientes, apenas com o movimento do giro. Digamos que teria aqui uma sala de estar e atrás de mim teria uma sala de jantar. Então quem está na cadeira, ela pode estar utilizando de uma maneira bem versátil. É uma cadeira-chave para esse tipo de utilização. Super confortável. Ela tem uma altura bem interessante. Ela não é muito baixa, então ela é ótima para usar na sala de estar. Esses cubos de espelho são maravilhosos. Você pode usar, depende do seu ambiente. Você pode usar um em um ambiente de uma sala menor. Você pode usar dois, quatro. Enfim, você pode fazer uma composição. E como você tem dois modos de alturas diferentes, então é uma peça-chave. É uma peça coringa em qualquer decoração. Eu sempre acho importante indicar produtos que tenham uma assinatura, que tenham um cuidado na fabricação, que tenham um cuidado nos tecidos, no encosto, no assento, na ergonomia. Então é bom você comprar produtos de qualidade, produtos que tenham, como a Sierra, anos de fábrica e são móveis atemporais, que você investe um valor e você sabe que daqui 5, 10 anos eles vão estar extremamente atuais e produtos altamente duráveis. Então, nem sempre nós estamos visando o valor. Mas no off, temos que correr e aproveitar. Super bacana essas dicas. E se você quiser aproveitar, o Office Sierra vai até o final do mês de março. Visite o showroom e veja de pertinho todos os ambientes maravilhosos. E quem não gostaria de poder cozinhar com ervas e temperos ao alcance de suas mãos, hein? Dona Ju mostra agora pra você como isso é prático e fácil. Olha só! Eu sou produtora de hortas e jardineira e eu estou aqui pra falar sobre os benefícios e as vantagens de ter uma hortinha em casa. Os benefícios e as vantagens de ter uma hortinha em casa são inúmeros. Por exemplo, você pode usar na culinária, você tem os benefícios da parte medicinal e bem como estimular você a produzir o seu próprio alimento, a colher o seu alimento fresquinho na hora. Já pensou que maravilha você ter uma hortinha, pegar seu alimento, colher, fazer sua comidinha, fazer sua receita, sem contar que o desperdício que vai ser zero, né? Porque você geralmente, quando você tem um hortinha em casa, você vai consumir somente o que você vai utilizar no prato. Ou seja, você não vai desperdiçar a ervinha e isso vai lhe instigar também a você criar novas receitas, a criar novos pratos, a ter vontade de usar essas ervinhas que estão ali dispostas na sua hortinha pra fazer novas coisas, novos pratos e experimentar novas delícias. Quando eu falo em ter uma horta em casa, não necessariamente estou falando em uma casa grande, com grandes espaços, com grandes canteiros. Essa hortinha pode ser feita no seu apartamento, na sua varanda ou na sua cozinha, se você tiver um espaço de luz de sol que entre algumas horas do dia. Então, as vantagens, por exemplo, a configuração dessa hortinha aqui é pra um espaço pequeno, uma sacadinha de um apartamento, uma cozinha que tem um janelão que entre uma luz de sol bacana durante o dia. Qualquer lugar que você tenha o mínimo de espaço, você pode montar uma hortinha, porque o tamanho da horta vai ser de acordo com o tamanho do seu espaço. Ele vai se adaptar ao seu espaço. Eu tenho aqui a cebolinha. A variação da cebolinha, que é uma ceboleta, é um pouquinho mais fina do que a cebolinha. Ela é mais suave do que a cebolinha que a gente comumente usa no nosso dia a dia. Mas ela é uma variação tão boa quanto, e ela é ótima pra finalizar pratos, ela é um ótimo antioxidante e anti-envelhecimento, a cebolinha. O tomilho, que é essa ervinha linda, pequenininha, perfumada, é uma erva super versátil. Ela vai bem em vários tipos de pratos. Você pode utilizar ela em caldos, em cozidos, em sopas, omeletes. Ela é uma ervinha que você pode pegar e colocar desde o começo do cozimento do prato até o final do cozimento do prato. Então, diferente de outras ervas que geralmente são feitas pra finalizar o tomilho, pode ir do começo ao fim do prato. O manjericão é essa ervinha muito conhecida nossa das hortinhas. Todo mundo que tem um hortinha em casa vai ter um manjericão. Ele é excelente para a finalização de molhos, para fazer uns peixes maravilhosos. O manjericão também é muito utilizado pra chás. E é uma erva que tá presente em todas as hortas, bem conhecida a nossa, o manjericão. O alecrim, que é uma ervinha mais exótica, de um cheiro amadeirado mais forte, é uma erva também bem conhecida, desde a antiguidade conhecida como a erva da recordação. Porque o alecrim, as propriedades dele são boas para a memória. Então, se você tá estudando pra aquela prova, se você precisa fazer um teste, você precisa não ter esgotamento mental, você faz um chazinho de alecrim, pega a folhinha do alecrim, corta o talinho, tira a folhinha, faz uma infusãozinha de alecrim de 5 minutos, tomou esse chazinho, já vai garantir que esse exame vai dar tudo certo. As vantagens das ervinhas aromáticas, elas tanto servem pra culinária, como elas têm função medicinal. Por exemplo, o tomilho. O tomilho é um antibactericida maravilhoso. Se você tiver com aquela gargantinha querendo inflamar, aquela gripe, aquela tosse persistente, pega o tomilhinho, aguinha morna, gargareja o tomilho, ou toma um chazinho de tomilho, que vai aliviar a tosse. Ele é ótimo pra vias aéreas. O alecrim, da mesma forma, é um ótimo relaxante, o alecrim. Tanto tem essa vantagem de ser bom pra memória, como também é um relaxante. Você corta o alecrim, faz uma infusãozinha do chá, e vai dar uma relaxada e vai dormir bem feliz. É tudo de bom. Eu costumo dizer que a horta serve tanto pra culinária, como é uma mini farmácia que você tem em casa. Porque você tem essas vantagens da culinária, fora essas vantagens medicinais, que quando você adquire, você vai aprendendo, tomando gosto, e você vai realmente utilizando para esses fins. E geralmente, quando eu produzo a hortinha, eu faço uma cadernetinha, dando todas as dicas de cultivo, da rega, de como podar, e ainda dou umas dicas também de culinária e também da utilização medicinal dessas ervas aromáticas. Agora que você sabe que é super possível de realizar esse som de ter essa hortinha em casa, espero que essas dicas que a gente tem andado aqui, tenham lhe dado mais vontade de botar em prática essa hortinha no seu espaço. Que delícia essas hortas, gente! Adorei! E se você quiser um hortinha aí, pra sua casa, entre em contato com a Ju, pelo Instagram, arroba Dona Ju. E olha que graça! A hortinha vem com todas as instruções de como cuidar. Olha só, gente, traz receitas, espécies de chás. E você, hein? Tá esperando o que pra encomendar a sua? Economia, praticidade e alimentação saudável é bom pra todo mundo. E o programa de hoje tá terminando, mas tem casa e estilos pra você em nossos horários alternativos. E obrigada pelo carinho da sua companhia. Até o próximo programa. Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho